Olá pessoal, prazer em conhecer todos. Eu sou o Renato de Castro, também sou um palestrante. Infelizmente não poderia estar com vocês agora em São Paulo. Como vocês podem ver, estou em Dubai, numa viagem internacional. Seria um prazer estar aí nesse nosso primeiro encontro. Mas o Fabrício pediu para eu gravar um videozinho rápido, um video curto para vocês, explicando um pouquinho da minha traditória e me apresentando. Então, sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Paraíba. Sou do Rio de Janeiro, mas fiz a faculdade na Paraíba. Tenho mestrado em Estratégia de Globalização pela Universidade de Ciências Aplicadas de Bremen. E atualmente eu resido na Itália, onde nós temos um dos escritórios da nossa empresa. Em 2006 eu fui para a China fazer um doutorado, mas um curso não me agradou. Era muito acadêmico. E aí eu montei a Balma, que é uma empresa de consultoria. Nós somos especializados em desenvolvimento de estratégias de internacionalização, principalmente para clientes brasileiros que queiram exportar ou importar. Estive praticamente por sete anos na China, morando lá, onde eu conheci minha esposa, que é uma italiana. A gente se casou e agora com dois filhos a gente decidiu ir para a Itália. Até para mim fica bom, porque eu fico na ponte aérea entre Brasil e China. A Itália está exatamente no meio do caminho. Dia 21 de maio estarei agora aí no Brasil, fazendo visitas aos nossos clientes. E se tudo der certo, vou dar um pulo aí na R-Live. E se alguns de vocês estiverem aí, será um prazer conhecer vocês pessoalmente. Fico à disposição de todos. Uma boa sorte para todos. Um bom ano para a gente. E nos vemos aí no Brasil. Um abraço. Um abraço.